Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara e o Fera. O Fera, por exemplo, ele ia aparecer atrás de mim. O Fera tá ali fechando a janela. Por quê? Fechando a janela, se não as plantinhas vão tomar chuva, né? Onde que a gente tá indo, Estruti? O Lúcio vai tomar chuva, né, se você fizer isso. Não, eu não posso falar pra onde a gente tá indo. É surpresa, né? É uma viagem surpresa. Isso, ele falou assim... Tem plena, tem surpresa. Galera, eu tava voltando da médica. A gente tava indo pra médica e ele falou assim... Vão viajar? Falei, como assim vão viajar aí? Vão viajar. Aí, quando eu sair da médica, eles... Vão viajar. É, hoje eu e a Bárbara estamos atestados. Atestado médico? Atestado médico, então nós vamos viajar. Bora. Bora, galerinha, vamos ver pra onde que esse homem tá me levando. Mas o que você acha que vai ser? Eu acho que é tipo uma pousada ou alguma coisa assim. Eu falo assim, mas que tipo de roupa eu vou levar ele? Alguma roupa de clube, mais ou menos. Eu não sei, mas não é que é roupa de clube que você tá, não. Sim, mas... É. Bora. Mas é isso. É isso, bora. Olha, acho que esse grupo que você tá me levando, né? Bora. Ó, o ombro tá falando alemão, hein? O ombro tá falando alemão. Paramos aqui pra abastecer, pra seguir a viagem. Já tomei o remédinho pra dor. E também comemos aqui um chiclete. Só que a moça passou, mas a gente vai devolver. Ó, já esqueci, porque eu tava esquecendo de passar lá. E agora eu tive um spoiler, gente. É, eu vi ali no mapa. É 51 minutos. 54. 55, aumentou 1 minuto. 55 minutos até o lugar. Então, eu já sei que não é aqui perto. Tá? Então, assim, vamos ver aí pra onde que esse homem tá me levando, gente. Eu literalmente fui raptada. Raptada, mano. Fui raptada pelo bisco. Já era. Bora, eu tô animada, gente. Eu tava devendo fazer uma viagemzinha. Gente, estamos quase chegando. Não, calma. A Bárbara tava olhando o lugar. Você já tava olhando, velho. Que merda de lugar é esse? Não, eu não falei nada. Que lugar esquisito que é esse aí que você tá me levando. Eu não tô entendendo nada e tal. Mas eu também ainda tô com esperança de... Pera aí, ó. Deixa eu ver. Eu tô conferindo o mapa aqui, ó. Se é isso mesmo que eu tô... Aí vai colocando num lugar totalmente diferente. Eu sei que estamos em Lagoa Santa. Eu sei daí. Em outra cidade. Nunca fui. Vira a câmera. Pra onde? Vira a câmera pra frente. E aí, bro? Gente! E aí, bro? Não tem sangueira é por aqui. Do nada, ó. 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 Olha isso. E você sabe onde que a gente vai ficar? Não. Naquele hotel ali de frente pra Lagoa, irmão! Não! Que lindaço! De frente pra negócio exclusivo, velho. Com a areazinha pra fora. Você vai ver, velho. Não. Olá! Mas, ué, onde você descobriu isso pra Lagoa? Tem meus contatos. Ué, não, gente. Olha que lindo aqui. Olha ali, velho. Chegou! Não, porque eu tava no meio da cidade. Chegou, Dago. Mas eu tava aqui, ó. Tipo assim. Chegou. E ainda vai duvida. Não, gente. Chegou. A gente tava precisando de uma viagenzinha, viu? O que é? Ó, o spa. É aqui. Lê que spa. Um bonitaço, velho. Não entende de qual é que é, né? É esse, ó. Acho que a gente vai curtir aqui. Será? Já tão curtindo, né, velho? Eu já. Eu tô vendo. Tô felizassa, velho. Vou estacionar. Tô felizassa. Vamos ver. Agora eu tô curioso pra ver o quarto. Ah, é verdade. O quarto é uma parte importante. É, vamos ver, vamos ver. Gostou, por enquanto? Estou feliz. Bonito. Olha a visão, velho. Vamos sair ali pra mostrar a visão da galera. Realmente. E aí? Então, realmente, a Lagoa Santa tem uma lagoa. Tem. Por isso que é uma Lagoa Santa, pô. Olha só, gente. Nossa, é muito bonito. Bonito, né? Gente, pra falar com vocês, porque a gente mora em meia-há, né? Então, tipo assim, lá não tem... Só tem a Lagoa da Pampulha, mas não dá pra curtir, assim, né? A outra visão. Não, a Lagoa da Pampulha não é essa... Não é tanta paz em volta, né? É. É muita muvuca. Muita movimentação o tempo todo, né? Não, e até mil pessoas aqui em volta. Mil, mil, não. Um milhão. Um bilhão. E a gente tava precisando dessa paz, né? Nossa, olha que delícia. Olha os passarinhos. Acho que não precisa nem pagar o hotel, não. Já tô de banco. Vamos entrar? Já pegamos aqui, ó, nesse negocinho de hotel. E ser lá. 3, 5, 1. 3, 5, 1. Aí, gente, aqui é muito lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Calma, não. Você tem que ver. Agora que eu vou descobrir. Pega o cartão aqui. Olha, gente, esse quarto. Que coisa mais linda. Vitor gravou a reação, menina, no canal dele. Gente, véi, eu não esperava por isso. Olha o tamanho dessa cama. Véi, dá pra você dormir assim, dormir assim. Olha isso aqui, véi. Maravilhoso. Maravilhoso essa vista. Gente, que vista é essa? Eu tô, tipo assim, nossa, que lindo. Não é, mãe? Vira pra cá. A vista aqui é absurdo. Ó, lindão. Absurdo, velho. Tá doido, velho. Na sério, eu tô muito feliz de estar aqui. De ter sido habitada pelo meu. Vai, friends. E fazer a surpresa. Gostou? Muito obrigada, Skrink. Sabia que eu te amo? Sei sim. Ainda bem, né? Eu nem te amo, mas não. Agora a gente vai aproveitar, curtir, né? Tem muita coisa. Ai, tá salgado. Só mostrando aqui, gente. Ó. Ó o devório. Olha isso, gente. Olha que gigante. Tem arzinho. Oi. Ó. Oi, beleza? Amei, amei. A gente veio aqui pra rua, né, Bem? Uhum. Dá uma passeadinha aqui. Olha esse barulhinho do papo. Ah, fresco. Que delícia. Ó, lá na cidade. Fazer um cardiozinho. Bora, cardio. Nossa, gente, que gostoso. Daqui a pouco a gente vai comer um comidinho. Meia horinha de cardio, a gente volta. Não, meia horinha de cardio, a gente volta, toma um banho e vai comer um jantar romântico. Ah, que fofo. Curtiu, bro? Flamboyant. 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 Ah, não. Nem sei se é assim. Você acha que eu sei se é? Eu acho. Você acha que eu sei? A gente vai jogar 9 meses, não é François. Flamboyant. Flamboyant. François. Flamboyant. Uhum, sei quem será que tem pra gourmet aí. Não sei. Quero gourmet. É frango, hein? Frango eu terei 4 quilos Eu vou querer 4 quilos Eu comi muito barato E tu tá terminando de comer ali, ó Quantos pedaços comi? 3 Eu comi 2 Esse aqui é meu terceiro Só Tô de boa E depois a gente vai levar aqui, ó Pra levar aqui Olha que delícia aqui, gente Sorvete Olha que delícia Vamos ver, né? Nunca, porque não é de um, velho Óbvio, velho É no peso? Caraca Quanto que deu, senhor? Nem sei Acho que 17 reais Não, olha que delícia E o meu tanto de chocolate, confete Ai, meu Deus Bora que pôr Hum, bom gosto, né? Nossa, que delícia Gente, já tava 4, mas ele tem que comer pizza E... Sorvete Por aí também Ou mais sorvete Gente, olha que coisa mais linda O nascer do sol Olha isso Olha que lindo Nossa senhora Lindo demais, né, velho? Bonitório Nossa E esse também é tão gostoso Ai, meu Deus Estou com o mesmo vestidinho Eu ia embora É Foi muito bom Enquanto durou É, a vida é isso, né? Aproveitando um dia, tá bom, né? Não, tá muito mais que bom Muito mais que bom Tá louco? Dizendo que eu ia ficar Eu ia ficar me remoendo Ovo mexido Ovo mexido, misto, croissant O que mais? Ovo mexido, misto, croissant, nutella, pão, não sei o que mais Muita coisa Aí, vamos comer aqui agora E aí, terminou aqui Já chegou, olha aqui Olha isso Meu pai amado Vamos comer, hein? Vamos tomar uma foto Mistinho, croissant E o ovinho Chocolatinho E nutella Pra comer croissant E o Victor aqui também, ó Gigante Você vai conseguir comer tudo isso? Talvez Olha isso, velho É muita coisa Isso é até salsicha Você pediu, velho É salsicha? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um negócio colhado Gostoso? Não, não, velho Pedi dessa vez maravilhosa, né? Porque a gente já tá indo embora Que aí? Ah, não, velho Ai, gente Aqui estão tão lindos, né? É, mas nós temos que trabalhar, velho Não tem jeito Tem que voltar Acabou a diversão Mas, ó Mais uma vez pra vocês Essa vista aqui Olha Olha isso Ô, velho Mas, tipo assim O lugar aqui Igual eu falei Não tão pagando a gente Pra vir aqui Não tão pagando pra falar Mas eu gostei pra caramba E, tipo assim É um preço acessível, velho Pelo que a gente tá tendo aqui, velho Tipo, uma vista dessa Tipo, quanto que eu paguei? Foi Acho que a noite Deu 400 reais Com o café da manhã incluso já De nós dois, entendeu? Quarto gigante Com arco de canada É um café incluso Pra nós dois, velho Imagina um café daqueles Se nós dois fossem tomar Normal Não, dá pra Não, dá pra Pedir café na casa E ainda peguei duas bananas Pra levar pra casa E ainda peguei um papel higiênico Que acabou lá em casa também Agora não vai enxugar com o papel do lado Então valeu a pena essa viagem Nossa, tá bonitassa aqui Bom, galerinha Já tô aqui Indo para o Carlosinho Vamos embora Foi bom demais Só tenho que agradecer Você gostou, velho? Oh Eu acho que eu tô perguntando Isso desde que você chegou Você tá doido, né? Tipo, eu tô falando aqui Nem como eu falar Porque eu gostei demais E, velho, tipo assim Às vezes a gente fica pensando Eu tava falando isso até com você, né? Ontem Às vezes a gente fica pensando Tipo assim Ah, tem que ir pros Estados Unidos Pra curtir Tem que ir pra Argentina Pra China Pra não sei o que E às vezes tem um lugar desse aqui Que é uma hora da nossa casa, sabe? Tipo, aconchegante Bonito pra caramba Que às vezes Saindo do país Você não tem um lugar bonito assim, entendeu? Não, diferente Deu pra gente divertir Bastante Extrair a cabeça Que a gente tava precisando Gastando pouco Né? E foi bom demais Então, galerinha Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais Viagem de volta agora Até isso é diferente, né, velho? Tipo, assim Esse bagulho de quarentena Tipo, é tão foda Que a gente não tava Tava tão dentro de casa Que, tipo assim Até o simples fato De pegar o carro E sair andando Pra outro lugar Já é legal Porque era um saco Tipo, antes, entendeu? Pegar pra viajar Não, comer num restaurante Comer num restaurante, velho Tipo, coisa idiota Teoricamente, né? Coisa que na nossa vida Era normal Só da gente ter ido Na pizzaria e comido, velho Eu já fiquei felizão Porque a gente não fazia isso Desde março, velho É, e é muito tempo, né? É, desde março não Desde fevereiro, né? Desde fevereiro Que a gente não fazia isso Não, e tipo Realmente o vídeo Me surpreendeu E foi bom demais Deu pra desgançar Deu pra relaxar E agora é voltar Com o foco total, né, velho? Então foi isso, galera Já curte, curte muito Eu quero chuva de lights Chuva de lights Se inscreve no canal Se você não é inscrito E ative a notificação Pra receber todos os vídeos Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí Tchau.